Mundo, bode gaiato, oferecimento, web rádio tv na balada fm.com, acesse www.namaladafm.com Enquanto isso, no mundo, bode gaiato Juninho, fica de olho nas panelas que tão no fogo que eu vou ali Deixa queimar que você apanha Armaria mãe Armaria, que sumacê é isso? Pintra dos paias banando fogo Lasquei-me